Olha só, o jornal agora é sério, a voz da favela dá um gás. Olha só, nessa propriedade particular, está aqui a máquina do Secretaria do Meio Ambiente, dá um gás. Olha só, a máquina da Secretaria do Meio Ambiente, nesse terreno particular aqui, ó. Está fazendo algum serviço, está retirando alguma coisa, estamos aguardando aí a informação de alguém para falar a respeito sobre essa situação, sobre esse serviço público particular. E aí, firmeza? E aí, firmeza? Só, o jornal agora é sério, a voz da favela, estamos aqui com o maquinista. E aí, Carlinho, firmeza? O que é esse trampo aí? A Secretaria do Meio Ambiente pediu para retirar esse entulho aqui? Para levar para a estrada, inclusive já foi um caminhão de material aqui para levar para a estrada. Um já foi? E esse entulho é bom para jogar na estrada? É, o entulho é bom, né? É? Dá para aproveitar. Ah, tá. Dá para aproveitar ele para a estrada. O pessoal que tiver entulho aí pode falar com a prefeitura que a prefeitura retira para jogar nas estradas. Já deu uma viagem aí, já? Já. Já? Mas esse entulho aí é bom para a estrada? Olha o tamanho das pedronas. Aí quebra ela já. Joga uns buracos grandes, joga uma terra para o junto e está bom. Fica bom para caramba, né? Ah tá, então está bom. Essa máquina é do meio ambiente, né? E a obras que mandou? A máquina é do meio ambiente e a obras que mandou? A outra máquina que está registrada? O que autorizou foi o meio ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente. Firmesa. Daí eu venho aqui, ó.